Olá pessoal, então queremos-te fazer um convite para o dia 10 e 11 de Setembro, vamos ter uma Masterclass onde vamos apresentar-vos estratégias e táticas de como tu podes ter um marketing digital mais forte e assim cresceres, cresceres a tua, cresceres o teu negócio. É a 14ª edição e já passaram por lá mais de 100 mil pessoas, ok? E portanto, não é uma coisa que apareceu agora, não é uma coisa que, enfim, aquelas coisas que aparecem e desaparecem, não, é algo que nós temos estado constantemente a desenvolver e perante o contexto que neste momento temos, que é a inflação a mais de 8%, é óbvio que temos de fazer as coisas de forma diferente e eu quero te contar coisas que nós estamos a fazer e muitas coisas que os nossos alunos estão a fazer, portanto, dia, dia, quando é que é? 10 e 11 de Setembro! 10 e... quando é que é? É assim, é o que dá a tentarmos fazer vídeos, 10 e 11 de Setembro, cliquem aí e vemos lá! 10 e 11... Tchau.